O que é que nos move para fazer isto? A necessidade que nós sentimos de transmitir uma mensagem firme de que o problema do perigo de incêndio rural em Portugal, em particular aqui no continente, está ainda a meio da campanha. Passámos uma onda de calor de grande intensidade, que chegou a temperaturas que quase rondaram uns 50 graus, passámos uma segunda onda de calor com menos intensidade, mas mesmo assim com muito impacto, e vamos passar uma terceira onda de calor, provavelmente dentro de dias. Estamos a chegar a meio de agosto, passámos julho e metade de agosto, mas falta metade de agosto, falta setembro e não sabemos quantos dias de outubro. As previsões não são muito positivas do ponto de vista da precipitação, provavelmente vamos ter um setembro que é um pouco mais seco e um pouco mais quente, como têm sido os outros meses anteriores. A situação na Europa ainda será talvez pior do que a média em Portugal, mas temos um sistema natural que está tremendamente fragilizado e temos ainda um mês e meio, pelo menos, pela frente, para sermos capazes de ultrapassar. E, portanto, nós gostávamos imenso de transmitir ao Sr. Ministro notícias mais otimistas, infelizmente não é possível, e aquilo que temos de transmitir aos cidadãos, em particular, é que o esforço que foi feito até agora foi importante, não resolveu todos os problemas, porque não é possível resolver todos os problemas, resolveu muitos, mas este esforço tem que continuar e cada vez, de forma mais rigorosa, para sermos capazes de chegar ao fim da época mais crítica do desenvolvimento de fogos rurais. Obrigado. 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 Obrigado.